Chegamos ao final de mais um ano, reflete de desafios, conquistas e muita aprendizagem. Mais uma página de uma história em movimento que escrevemos juntos. Já aprendemos quanto é importante valorizar as pessoas e como elas fazem diferenças no dia a dia. Entendemos que o nosso sucesso vem das conexões que fazemos com nossos familiares, amigos, colegas, fornecedores e clientes. Da comunicação, da presença, do trabalho em equipe, imprescindíveis para o nosso crescimento pessoal e como grupo. Legenda Adriana Zanotto Nesse momento de reflexão, por tudo o que passamos, convidamos você a olhar para frente, planejar, torcer e mais uma vez sonhar. O ano novo nos traga alegria, saúde, inspiração, sucesso e prosperidade. Obrigado por continuar confiando no nosso trabalho conjunto e por estarmos juntos em mais um ano da nossa jornada, movendo o que importa. Conte conosco sempre como contamos com você. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Amém!